Tem um fã mirim que falou que, ah, eu sou seu fã e eu quero assistir seu show. Cadê ele aqui no... Cadê? Foi lá. Oi, tudo bem, meu amiguinho? Olha lá, oito anos, né? Oito anos, sete anos, ó. E tá com a mão pra falar, levantado. Olha como aprende bem na escola. É assim mesmo, tem que ser. Imagina a pressão que você tá tendo. Você tá em território inimigo, né? Como que é seu nome mesmo, meu amiguinho? Luiz. Luiz, sete anos, Luiz. Ele fala, a mãe fala, ele que assiste seus vídeos lá, que vê eu ser de peruca e dá risada de você falar das crianças. Ele que quis vir. Olha que legal. Puxa vida, hein? Que gosto apurado que você tem, Luiz. Ainda bota desculpa em mim que não tá indo bem na escola. Eu não tô indo porque eu sou estudado do Diogo Almeida. Pra professor, aí, então tá bom. Luiz, sete anos. Você tá em que sério, Luiz? Segundo ano. Segundo ano. Tá aprendendo a escrever agora? Pelo jeito, não, né? Que você tá... Escrever? Como que é o nome da sua professora, Luiz? Não é. Reginalva? Edinalva? Nossa, ela já é aposentada pelo nome dela. O Luiz... Luiz, ela é mais, assim, ela é mais velha ou ela é mais novinha? É, assim, como que ela é? Mais velha, assim. A gente já... Ela alcança quase o teto? Mas isso é bom. Quer dizer, ela podia estar assim também. As outras... Tem um monte aqui que tá assim, Luiz, ó. Um monte de tia aqui, Luiz, entra dentro do carro, mas nem... Por isso que, às vezes, elas andam em grupo, sabia? Que é pra uma ajudar a outra a sair de dentro do carro, sabia? Edinalva, o nome da sua professora, Edinalva. Ó, Edinalva. Já pegou uma que... Não deve ter muita paciência ela, né? A tia Edinalva já tá a ponto de aposentar. Fala, não aguento mais as crianças, pelo amor de Deus. Ah, que legal. E você falta bastante, Luiz, na escola ou não? Você vai sempre? Às vezes. Sabia que as tias gostam muito quando faltam mais. Salve de palmas pro Luiz. Obrigado, meu amiguinho. Valeu, viu? Obrigado, meu amiguinho.